Quem tem seios maiores precisa sempre disfarçar com uma modelagem um pouco mais única no corpo. Isso quer dizer o quê? A pessoa tem que evitar recortar demais e ressaltar o bojo. Este vestido aqui, por exemplo, não é ideal para quem tem seios muito grandes, porque ele recorta bem embaixo do busto e acaba ressaltando o busto. O que é adequado para quem tem seios grandes é este tipo de modelagem aqui, que vem interiça, o corpete, a estrutura do bojo vem interiça até a cintura. E isso acaba dando uma disfarçada no seio, que também é o caso deste aqui. Que apesar de ser um vestido de alcinha, e a gente pode pensar, mas um vestido de alcinha para quem tem seios grandes, ele na verdade é um falso alcinha. Ele tem toda uma estrutura embaixo de um tomara que caia, também com uma modelagem única, sem recorte debaixo do busto, com esses recortes na vertical, que acabam dando uma alongada também, e disfarçam o busto grande. Legenda Adriana Zanotto